Tá bom né? Tá bom né? Como eu falei galera, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Huntress Fazia tempinho já que eu não jogava com a Huntress Joguei novamente com ela, dessa vez em live Vocês tão vendo aqui todos os coisinhas bonitinhos aqui embaixo com a logotipo e tal Isso tudo é o StreamElem, se eu não me engano Que faz todos esses bagulhetes aqui aparecerem durante a live Quem segue, quem dá donate, quem dá subscribe e tudo mais Então fiz tudo isso aqui bonitinho pra fazer em live Bom, antes que eu me pergunte, Guigão, você só vai pegar gameplayzinha de live e vai botar no canal? Basicamente as vezes sim, porque algumas partidas são boas em live E eu quero estimular vocês a conhecerem o meu canal de lives E dá um followzinho lá e de repente você tá na Twitch Pá, daqui a pouco eu inicio uma live Ou você entra de bobeira num dia aí na Twitch Eu tô online e você vai lá dar um alô, beleza? Link na descrição, primeiro link na descrição É só clicar, já vai cair direto no meu canal Você vai no coraçãozinho ali em cima, ó Follow Já era quando você entrar na Twitch, se eu tiver online Ou se eu tiver offline e iniciar Você vai receber uma notificação Bom, a gameplay ficou muito bacana Se eu for pegar alguma gameplay de live Eu vou editar pra vocês com intro que nem essa daqui por exemplo Mostrando perks, vou dar cortes durante a partida Pra ficar bem otimizada, tá ligado? Não vou deixar aquela partida toda rolando Toda aquela coisa Né? Então vai ser uma partida Um vídeo bem dinâmico pra vocês, tá? Quando eu pegar algum tipo de vídeo de live Eu vou tentar transformar ele no máximo Como se fosse um vídeo gravado off Tá? Então é isso, ó Tô me convidando aqui pra jogar O Joe Agora eu não vou jogar Tô fazendo a intro do vídeo Bom A Huntress, ela tá uma kill Super, 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 super Overused nos rankings baixos Meu Deus, como eu tô vendo Huntress, cara E tudo isso se deve ao fato Desse addon aqui, eu diria Boa parte É um addon simples Comum Você pega muito dele E ele é extremamente forte Ele cancela qualquer perk de exaustão Que o sobrevivente tenha Caso ele receba uma machadinha, basicamente Bom A build que eu tô levando de Huntress Na minha opinião, julgo como a melhor build Ou uma das melhores Seria Dama de ferro Que eu uso basicamente Só pra abrir armários mais rápido E recarregar mais rápido Não perder tanto tempo ali Pegando o machadinho Porém Esse perk ele faz o seguinte Além de abrir armários mais rápido Quando o sobrevivente tá dentro de um armário E sai Ele grita revelando a sua posição E fica 15 segundos no estado exposto O que que é o estado exposto? O estado exposto É como se ele pudesse cair com um único golpe mesmo Ele estando full HP Então ele fica ali no estado hit kill, basicamente Tô levando aqui o Assingiro Carrossel Cada vez que eu engancho sobrevivente Eu tenho 50 segundos no nível 2 No nível 3 é 1 minuto Pra chutar um gerador Quebrar um gerador Quando eu faço essa ação de quebrar um gerador O gerador regride instantaneamente 25% Tem aqui também O chamado a enfermeira Que tá nível 1 Mas já vale a pena botar aqui na build E caso alguém esteja se curando Dentro de um raio de 20 metros Próximo de mim Eu vou estar vendo a aura dessa pessoa Se curando através da parede Ou qualquer outra coisa Né E tô levando aqui também o Churrasco Contido cada vez que eu engancho sobrevivente Quem estiver a mais de 40 metros de mim Eu ganho Eu vejo a aura E ganho um bônus de Blood Point No final da partida Para cada pessoa diferente Rucada No caso tá nível 1 Então eu não vou ganhar 100% Eu só vou ganhar no máximo 50% De Blood Point a mais E obviamente aquele velho bom combo De Huntress Toxina de víbora Cancela qualquer tipo de perk de exaustão E cabo de carvalho Que faz com que o machadão grande Ali da Huntress Volte mais rápido pra mão Depois que eu jogo uma machadinha Bom E de oferendas Eu levei alguma coisa de Blood Point Como sempre Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de comentar E se possível ajuda bastante os comentários também Valeu Falou E eu Fui Tamo junto Não sei se ele tá em PT fechada O mesmo mapa Ah não Esse aqui é o templo agora Mas Mesma variação Não aguento mais cara Pra lá talvez Yes Ah 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 Muito bem, Nil. Opa! Tempo porcento. Preciso recarregar agora. O mapa tem um péssimo spot de recarregar, cara. O que que eu vou fazer, mano? Ou desço aqui, ou... Se cagou toda, velho. Ok. Ah, ai sim. Jogou, mãe. Oh, tá aqui dentro ainda. Vai ficar no chão. Olha como o Hunter perde tempo num simples looping, cara. Ah! 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 Vamos apontar o cara. Oh, e aí? Yes! Oh. Não, cara, aqui? Tinha. Ah, ele tá aqui. Uh. 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 Eu vou dar um popzinho aqui já. Quebra. Por que ela vai baixar a pallet? O que? Preciso derrubar mais alguém muito rápido, velho. Meu, olha a distância que eu tô da pallet, velho Aqui não tem mais nada, aqui é a zona morta A gente não tem mais nada, aqui é a zona morta Doors down? O cara estão se empregando já. Faltava mira na Hunter, mas eu não uso, mano. Nada contra quem usa. Eu já tentei, só que eu acho muito estranho, cara. Eu sou acostumado a jogar DVD sem nada no meio da tela. E aquela mira fica... Cadê o cara? Aquela mira parece que fica me atrapalhando ao invés de ajudar. Opa, nice. Opa! GG. Ah, tá assim. Ele podia sair do meu braço. Vamos... Não! Não! Uau! Uau! Pã, 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 pã. Que fascino em Piedosa. Quase ranking 1, hein. Mais um Pip. Pã, 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 pã.